Fala galera, se você é novo no canal, mano, já vai deixando aqui, clicando o dedo aqui no like, beleza? E se inscreve no canal, mano, e vamos pro vídeo, tá ligado? Vai, roda a vinheta. Opa, opa, eu esqueci que não tem vinheta, velho, verdade? Então vamos lá! Falar o dia que eu conheci... Mano, como vocês viram aí, vou falar o dia que eu perdi meu bebê, tá ligado, mano? Então, é tipo, solta o sol aí, DJ! Opa, tudo é isso! Bebe, bebe, bebe! Rola a cachaça aí, hein? Te juro, menino! Só comendo água, hein? Se beber, não... Ô, ô! Cruz de piscis não, hein? Não vai, véi do céu! Ô, mano! Esse dia tava assim, tipo assim, mano, tá ligado? O dia que eu perdi meu bebê. Eu tava com oito anos, tá ligado, mano? Aí, tipo, quando eu tinha oito anos, tá ligado? Eu cheguei na mina e falei assim, ó. Oi, mina, tudo bem, véi? Cara, você tá muito... Você tá muito linda. Obrigada, lindo! Você também tá muito lindo. Você é muito lindo, sabia? Só que eu tô tímido. Eu também tô tímido, sabia? Mas eu gosto muito de você, senão... Ah, espera aí. Eu já venho, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu também já venho. Aí, tipo, mano, tá ligado? Eu cheguei na amiga dela e falei assim, mano, eu quero ficar com sua amiga, véi, tá ligado, véi? Você tem como pedir o namoro, não? Ela falou assim, não, pido. Chegou lá e falou assim... Você quer dar pra lá com aquele lá? Ele falou, ele falou com você, falou assim, falou. Ele falou, tá ligado? Aí ela falou assim, sim, eu quero dar pra lá com ele. Aí ela já chegou assim e falou assim... Me beija! Ô, mina, eu sei que você aceitou aí, véi. Vai pra dar uns beijinhos ali na árvore? Aí no matinho ali? Ai, lindo. Eu também gostaria de dar um beijo ali nos matinhos. Ai, vai ser muito bom. Aí, tipo assim, véi. Eu falei assim pra ela, cara. Então vamos ali beijar, então. Aí, tipo assim... Eu não sabia beijar, véi. Eu fazia assim, ó. Mano, a primeira vez... Eu tava quase engolindo a língua dela. Acho que ela não era um bebê, tá ligado? Aí ela falou assim... Você não sabe beijar, não? Eu falei, nossa, véi. Nossa, véi. Você tá zoando a minha cara? Mano, eu não sei beijar. A primeira vez que eu souber me beijar. Mas eu fui assim, ó. Eu quase engolhei a língua dela. Mano, a guria ficou quase morrendo de infarto, véi. A guria tava quase morrendo lá, véi. Sério? Tipo assim, eu tava... Aí ela começou a beijar assim, ó. Eu colocava a língua na minha língua, na gala dela. Aí na segunda que eu fui beijar ela, eu beijei tudo normal assim. Aí eu falei assim, ó. Ai, véi. Nosso beijo foi muito gostoso. Mano, você sabe beijar muito bem, véi. Ai, linda. Você também sabia beijar muito bem. Mas eu tive que te ensinar. Não, mas eu não sei. Porque eu sabia beijar sim. Eu tava fingindo. Mentira! Aí, mano. Tipo assim. Aí ela começou a namorar, tá ligado? Aí passou uma semana, ela separou de mim, tá ligado? Não. Calma aí. Aí tipo assim, viado. É... Nessa outra semana, ela separou de mim. Aí eu já falei pra ela. Pô, véi. Como é que vai ser assim, tá ligado? Mentira. É uma vergonha, tá ligado? Aí, no outro semana, ela veio me ter. Bilhetinho. Ai, eu gosto muito de você, véi. Volta comigo. Voltamos, papá. Aí. Não é? Ela que falou assim, ó. Vamos brincar do jogo da garrafa, véi. Com as minhas amigas. Aí eu falei assim, não. Pode ser, tá ligado? Aí, entendi. Mano. Ela chamou as minas mal gostosas, véi. Aí eu falei, puta. Essas são suas amigas, véi. Não, por nada não, véi. É... Eles são bem legais mesmo. Mentira. Eu falei, nossa, viado. Aí, nós, tá ligado? Nós começou a brincar. Aí, no meio do meio que vai dar desafio, ela falou assim. Ei, se não aceita fazer um... É, isso aqui pra mim. Eu falei assim. Que porra é essa, viado? Ela falou assim. Você quer fazer isso aqui? Mas acho que... Ela no primeiro ano falou assim. Eu não sei. Eu acho que você não vai aceitar, não. Eu tinha... Naquela época eu tinha nove anos, tá ligado? Hoje eu tenho treze. Não, oito. É, oito. Aí, ela falou assim. Eu não sei se você vai aceitar. Você quer fazer isso aqui comigo? Aí, eu falei assim. Não, mano. Não tô ouvindo essas coisas ainda não. Puta merda, véi. Como é que eu fui burro, véi? Que... Demente, véi. Olha aqui, mano. Que burro. Aí, então, rapaziada. Se você gostou do vídeo aí, já vai deixando aí o seu likezão maroto aí, mano. Se inscreve no canal e também ativa aí esse... Beleza. É isso, tá ligado? Próximo vídeo. Vamos lá, hein? Tchau, 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 tchau.